Oi, 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 gente! Tudo bem por aí? Tô aqui com a Letícia, na Santê. Tô num tratamento maravilhoso de celulite e tô aqui já no bate-papo com ela. Tô fazendo Ecos, né, Lê? Isso. E o Ecos faz o quê? Ele ajuda no fortalecimento muscular, que é uma terapia combinada, né? E ele também ajuda a quebrar gordura. A celulite nada mais é que uma gordura, só que ela cresceu de um jeito meio que atrofiado. Então, ajuda a dissolver ela também. Depois a gente vai usar a corrente alce, que é pra fortalecimento também. E fortalecimento muscular, no caso, não é fortalecimento da pele. Depois a gente vai finalizar com uma modeladora, com o rolinho, com a massa de turbinada, que também ajuda a mobilizar gordura. Ai, que delícia! Ainda tem muita coisa aqui, gente, mas eu vou contando tudo. E não dói esse Ecos aqui, ele dá tipo um choquinho, parece que tá arrancando o pelinho, assim. Mas não dói, é super gostoso. E o melhor de tudo é que o tratamento... O tratamento não, né? A sessão. A sessão é super rapidinha. Meia hora, 40 minutos e já tô livre pra viver o dia. E já linda. Isso aí dá choque. É tipo aquela plaquinha de fisioterapia. Então, gente, o segundo passo aqui é a corrente alce. E fica dando choquinhos. Tipo, quem já fez físio, com certeza conhece esse choquinho. Tipo, é igual. É aquele choquinho super gostoso da físio. E fica dando de tempos em tempos. Ele é pra fortalecimento muscular. Então, gente, eu vou ficar bem preparada pro verão. Se preparem, hein? Gente, já acabou o choquinho. E agora eu tô aqui na modeladora. Então, tá meio chacoalhando a câmera. E tá bem forte. Mas vamos lá. Vou relaxar aqui. Gente, passado já 5 minutos, tadinha. Já acabou. Super rápido. Já acabou a massagem também modeladora. Ela também passou o rolinho de ventosa. Isso aqui, gente. Ela passou esse daí. Muito gostoso também. Então, hoje foi a minha primeira sessão do Ecos. Desse tratamento que eu tô iniciando da celulite. E vamos ver o que vai dar. Eu tô super ansiosa. O meu grau de celulite, ele é... Pra mim, ele é super... Tipo, eu sou uma senhora celulite, né? Mas talvez aos olhos clínicos nem seja tão... Assim, mas é um grau tipo... 3. 3. Grau 3. Tipo, um grau 3. Então, assim, é um grau, né? Se a gente falar clinicamente alto, assim. Mas vamos lá. Tô confiante. E é isso, gente. Beijos. Oi, oi. Tudo bem por aí? Gente, tô aqui na segunda sessão do Ecos. É... Realmente. Ele é super gostoso. Acabei de terminar. Coisa de meia hora, como eu já disse nos outros vídeos. Tô ansiosa pro final do tratamento, sim. Né? Afinal, as celulites vão melhorar consideravelmente. E também, às vezes, já é possível até ver no próprio dia, quando sai da sessão. Então, marque também a sua avaliação gratuita. Aqui na Santê. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, telefone, Facebook. Elas atendem por Facebook pra fazer a marcação da avaliação e tudo. Então, gente, não deixe de adicionar. Pode seguir também no Instagram, que é esteticsantê. Tá aqui embaixo também. Eu vou deixar tudo certinho. E é isso, gente. Eu tô adorando o tratamento. E segundo dia, tô saindo daqui mais leve. E é isso, gente. Beijos. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.